Segunda etapa da separação das gêmeas siamesas é concluída com sucesso no Hospital das Clínicas, em Ribeirão Preto. Foram necessários 40 profissionais para realizar a cirurgia, que durou cerca de 9 horas. Alana e Maria estão passando por tratamento no HC Criança. De acordo com as informações, as irmãs já acordaram e se recuperam bem.